Música Aí galera, salve, salve, já consegui, finalizei tudo aqui ó Olha aí a cara da Enderman Certo, finalizei tudo, já pintei tudo, tá tudo pintadinho, certo? E beleza, tá tudo pintadinho, toda ela preta, tá tranquilo Aquela esteira ali que vai sair dali, a gente vai botar duas esteiras aqui pra levar pra lá Pra deixar automatizado, tá quase tudo automatizado já, tá quase tudo Só que hoje a gente vai começar a mexer com o petróleo, cara Eu quero começar a mexer com o petróleo, velho Eu quero também buscar o carvão pra tirar essa marmota daqui ó Mas tá muito marmotagem isso aqui, galera Então a gente vai lá procurar o carvão Vamos aqui se preparar Pegar o carvão e a fonte de petróleo Por quê? Porque eu já completei todos os milestones, galera Eu não sei que pé que tá Você sei que esse vídeo tá gravado O começo desse vídeo foi gravado antes de uma live E o final tá sendo gravado depois, tá ligado? E na live eu completei todos os milestones Ou, falta só mais um, né? Pronto, produção industrial Era o último que faltava, eu acho Certo? Agora Aqui é o seguinte Os que estão faltando agora São os que precisam de computador, galera Que eu não tenho como fazer o computador, tá ligado? Mas o resto já tá tudo completo já E o Mylston S3, a gravadora espacial aqui Não tem ainda, né? O petróleo Tem ali, ó Onde tá o petróleo? Eu já tinha visto já Ele tá bem na onde a gente morreu 455 vezes No caminho do carvão Ó lá Vamos lá Vamos pegar nossas coisas Vamos ver qual que tá mais perto Qual que tá mais longe Certo? Vou pegar esse cara aqui Deixa eu ver se tá vazio Já sempre munição é uma arma no carro, tá? No carro Que é muito importante Vamos lá Vamos lá De carro Vamos ver se a gente consegue chegar Que é aquele lugar extremamente hostil O que que é isso aqui? Alcário normal Que é cheio de veneno A gente vai ter que vir aqui Quando a gente conseguir a máscara Mas é cheio de recursos também Principalmente ali, ó Ó, vocês tão vendo ali, ó Tá vendo aquela lesma ali, ó? Tá vendo? Tem uma caixa Aqui já vai começar a dar dano já Tem outra caixa aqui, tá vendo? Aqui foi onde eu morri 4 vezes, galera Sem borracha a gente não consegue fazer nada, velho Aqui a gente vai precisar Então vamos Tentar ver se a gente consegue descer Será que a gente consegue, galera? Será que a gente consegue descer? Ah, meu Deus do céu, cara Tentar fazer outra rampona Até lá embaixo Galera, tô chegando aqui embaixo Caraca, velho Tá cheio de coisa aqui Cheio de inimigo E tem uma neblina gigante, velho Tô começando a achar E não é aqui, velho A gente desceu muito, tá ligado? Caraca, velho E aí eu vou ter que subir Dá pra ali, ó Nossa, vai ter muito inimigo aqui, cara Tô começando a achar Que não é mais descida, tá ligado? Agora Tô começando a achar Que agora tem que subir Só que a gente vai continuar descendo Porque a gente tem que descer A gente tem que descer aqui, ó Pra pegar nossas coisas, né? Aqui eu acho que a gente pode fazer caminho reto, né? Pronto Holy shit, mano Olha quem tá ali Protegendo o petróleo Ai, caraca Nossa, esse aí é de veneno Caraca, o bagulho é doideiro, mano Correu Correu, pingão E aqui está o nosso petróleo Aqui Pior, não sei nem como que eu faria Pra subir com esse treco aqui, cara Eu não sei nem onde a gente tá, mano Onde que a gente mora, mano? Eu não sei Pra onde que tá aqui, mano Aqui, ó Nossa, velho Tinha que subir isso aqui Naquele sentido Nossa, que terrível Que terrível Vamos no outro, galera Vamos no outro Que esse aqui decepcionou Não vale a pena Não vale o investimento, galera Exatamente lá atrás Daquele monte de De coisa Tem uma nave lá, ó Ou duas até Tem um bagulho Nossa, aqui tem muito loot, hein, cara E tem loot pra caramba Tem um bagulho Tem uma lava ali em cima Tem duas máquinas embaixo, eu acho Acho que é duas máquinas pra abrir Ah, mas e onde tá o Negócio Aham, tá Olha lá onde tá É óbvio, né É lógico, né É óbvio, né Que vai tá ali, né É lógico, né Bem protegido Cheio de bagulho Cheio de coisa Caraca, velho Que lugarzinho Terrível, hein De difícil acesso Mas é mais fácil Que o outro ainda Aquele aqui Ah, normal Isso, que isso Uh Nossa Péssimo, bicho Caraca, aqui é muito hostil, velho Que lugar terrível Uh Não Não tem mais, não tem mais Aí Vamos pro pau, velho Vamos pro pau, velho Você quer treta? Quer mais ou quer paz? Ah Vamos pro pau Opa Opa A vida Né Eita 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 Pronto Acabei Mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Meu Deus Ai Muito hostil, velho Muito hostil Tem essas bolas pretas, mano O que que faz isso, mano? Deus me livre, cara Ó Tudo Tudo Tá, mas como é Que eu vou pegar Daqui E levar pra ali Nesse 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 Nessa neblina, velho Que eu não consigo nem entender O que tá acontecendo aqui As aranhinhas caindo Jesus Do céu Se eu cair ali Eu já tô morto ali Ali é tudo venenoso Deus me livre Que lugar terrível Nossa Nossa Ferrou, galera Olha lá Dois, grandão Bom A gente pode colocar A máquina de petróleo Mas, cara Eu tô achando Que é melhor A gente tentar Ir do outro lado Viu Aqui tá Uma Zona, velho Não tá bom Ai meu Deus 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 Tá, beleza Sumimos Precisa achar a trilha Não é bom What the fuck Mano Que que é aquilo ali Um ovo de dinossauro What the fuck Eu pensei que era um ovo De dinossauro Caraca, velho Pensei que era, velho Opa Engol em algum lugar Ah, vou virar pra cá Tô virado pra cá Ah, lá na frente Puta vida Lá na frente, cara Nossa senhora É muito longe, cara Aí é muito ruim Olha que terreno horrível Se eu fizesse uma escada Descendo aqui Não ia ser bom ainda, velho A gente tem que fazer uma escada Descendo daqui até lá, velho Bem atrás dessa montanha Aí, ó Que é Muitas fontes, galera Tem ali, ó Tem aqui Tem ali, ó Tem ali, tem ali Tem ali, tem ali É muitas, muitas E muitas fontes, cara Tem muita coisa, galera Aqui a gente vai preparar Uma plataforma Cuidado House Galera, uma coisa Deixa eu tirar isso aqui Nossa senhora Ah, deixa eu tirar isso aqui E deixa eu colocar isso aqui Meu Deus Não dá assim, mano Tá A gente vai descer Olha, tem uma nave ali A gente vai descer nessa plataforma aqui Não é onde tá a parada Vamos só completar aqui Nossa, tá difícil demais, velho Os caras precisavam melhorar isso aí, velho Tá muito difícil, cara Consegui Esse material É muito difícil conseguir Pregar, tá ligado As rampas As rampas É muito difícil, cara A gente pega Puxa o carvão pra cá Certo? E aí o carvão vai alimentar Uma energia Pra gente poder tirar Exatamente Aí Vem Peguei ele no esqueminha aqui Aí Haha Rapaz Vai te catar Rapaz Quer me ganhar Pronto Limpamos a área Tamo firme Tô suando que nem um bode louco Mas tá tranquilo Beleza Aqui tem Deixa eu ver como é que é Essa fonte aqui Normal Só tem normal Eu acho que petróleo Só tem normal As três fontes são normais Aquela segunda lá é muito boa, cara Só que Puta lugar hostil do caramba, velho Normal Eu acho que todas elas são normal mesmo Não deve ter Melhor que normal Aí a gente tem que descer a esteira Certo Descer a esteira E aí voltar com a esteira Os bichos não spawnam de novo, galera Matou, matou Acabou Isso é uma coisa boa Só de uma geralzinha aqui Mas pelo visto já era mesmo Pelo visto tá limpo Ainda tem um caminho aqui, ó Pra descer mais Se a gente quiser, ó E continuar explorando aqui, ó Embaixo aqui Achar alguma nave Alguma coisa assim, ó Pode descer aqui, ó E procurar mais coisas ainda, velho Com certeza tem, velho Com certeza tem coisa aqui pra baixo Aqui Que não dá pra ver Mas certeza que tem Vamos lá pegar as coisas Vamos ver o que a gente precisa pra fazer Ah, mas tem um problema, né Hum Barril de petróleo Eles vai vindo No mesmo lugar vai vindo carvão É, mas não vai vim pra aquela fábrica Carvão Outro carvão vai vim pra aquela fábrica? Nem precisa também É Esses barril de petróleo A gente tem que ver a fábrica Onde vai fazer a fábrica nova, velho Porque Não vai ficar legal ali Onde a gente tá, cara Não tem lugar pra Pra pôr ali Certo, galera Vamos ver o que a gente precisa Pra fazer essas coisas, cara Ó Primeiro a gente precisa de Rotor Cabo E E esses cubo aqui Vamos pegar tudo Ó Eu vou mostrar pra vocês A lista de material Que a gente vai pegar Certo? Não Vamos pôr aqui, ó E E E aqui também Adicionar mais uma E adicionar mais uma Pronto É tudo isso aí que a gente precisa Tá ligado? E a gente vai correr atrás disso daí Fazer essas molduras pesadas Esses motores Tá tudo aí Vamos lá Vamos lá Vamos pegar as coisas, galera Tá Vamos colocar esse cara pra cá Colocar ele virado pra lá, ó Assim, ó Nessa posição Aham Girador de carvão? Não Aqui, ó Bomba de óleo Acho que é Acho que é isso, né? É Ela só encaixa ali Então é isso Ela vai ficar com o fundo dela pra lá E pronto Olha que beleza Olha que bonita Que máquina bonita Vai começar a puxar E vai jogar as coisas dela pra cá Pra alimentar ela A gente precisa Dar energia Então tem que pôr energia no lugar certo Se ela vai jogar pra lá E vai descer energia Energia vai vir aqui Aqui vai ter mais outra Galera, onde eu vou colocar isso aqui, galera? Vou colocar aqui no altão, velho Vou colocar no altão, galera Tô nem aí, velho Nossa senhora Vai ficar muito louco isso aqui, velho As duas vai ficar no altão, galera Olha pra isso, velho Galera, vamos lá Cheguei aqui E trouxe muito, muito recurso Espero que eu consiga fazer até o fim, velho Porque se tiver que voltar na base de novo Pra pegar a placa Eu vou surtar Eee, bonito Vou ligar, mano Vou ligar Ela aqui Vamos ligar Vou ligar aqui nesse poste Vai começar a girar Olha lá, olha lá, galera Olha lá, olha lá Nossa, cadê? Olha lá, olha lá Nossa Pega o carvão da menina Vem pra cá, pra esse lado aqui Pra tirar aquela fotona Olha os tubões Nossa Vai subir E ele vai vir Pra cá, ó Certo? E esse cara aqui Ele vai vir pra cá Vamos tirar essa parte de cima E aqui ele vai subir Pronto Pronto Temos carvão chegando E latão saindo Olha lá Latão não tá saindo não Mas ele já vai sair já E agora a gente vai ter que fazer todo o caminho de volta Com as esteiras Tá chegando o carvão Tá dividindo o carvão As máquinas estão trabalhando Deixa eu vir aqui Essas duas aqui Elas vão Elas vão dar 100 de MV MW Essa máquina aqui Ela consome 50 Se eu não me engano Nossa Essa senhora É óbvio que a gente vai fazer MK2 aqui Tá? A gente vai vir Eu vou pegar um dia Pra fazer só Só isso, cara Só MK2 Deixa eu ver se eu consigo fazer Uma bomba dessa Nossa Seria massa Se eu conseguisse Será que faz? Ih, mano Acho que fez Pega ali Aqui ele Ele dá a mesma quantidade de energia Tá, galera? Ele só Só tem menos entrada Só Ah, cara Vou ter que pegar mais ferro Pra conectar esse cara aqui Tem que conectar ele aqui E olha Olha os galão Olha os litrão Olha os bagulhão Ih 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 Olha como é que é MK2, velho MK2 Ah MK2 Acho que a gente pode fazer MK2, velho É Vamos fazer MK2 então, galera Ih Aqui Hahaha MK2 passa 120, não é? MK2 passa 120 Esses caras estão produzindo quanto? 120 Aqui é MK2 Essas duas aqui, ó Mas pra lá Pra lá, amigo Pra lá Ih MK3 na fita, mano Nossa Eu tava cheio desses negócios Ah, tô ainda Uhum Então vamos lá Vamos sair com o MK3 agora Meu amigo Isso aqui vai ser louco Vai ser louco, galera Ships Ships Esse negócio aqui É muito pica É muito pica, galera Esse negócio aqui, cara É muito loucura, velho Vamos lá, vamos lá Nossa Esse aqui é muito rápido, galera Olha lá Olha lá o bagulho Olha o bagulho Vamos cantar a ferro, velho Hehehe Olha, galera Olha a velocidade disso Olha a velocidade disso Nem monta ainda a MK2 A MK3 Nem montou ainda E os galões já tá chegando, velho Já tá chegando Já tá como? Pronto Esse aqui a gente vai reformular tudo Vai mexer em tudo isso daí E talvez elas venham pra cá Tá? Elas venham pra cá E aí aqui a gente faz Mexe com o carvão Ou então no mínimo Coloca aquelas máquinas lá Essas daqui, ó Essas refinarias Lá com as quatro delas aqui Certo? E ela vai fazer um produto bruto Aí aqui em cima a gente faz um outro andar Que você repara que esse aqui tá no segundo andar Tá? Tem o terceiro andar aqui, ó Esse... Eita, pica Eita, pica Esse aqui é o terceiro andar Repara que ela não tá no terceiro andar Ó, por causa desses tubos aqui Tá vendo? Esses tubos aqui que fizeram com que eu não tivesse o terceiro andar aqui Mas a gente pode pôr a refinaria É, exatamente Vou botar a refinaria de petróleo aqui Que tá recebendo os petróleos lá Vai fazer um monte de produto aí De plástico E em cima aqui Em cima da gente A gente vai colocar os dois fabricantes Que vão guardar os produtos aqui Aqui vai ser o nosso grande estoque A gente derruba essa parede aí, ó E eles começam a guardar aqui também Certo, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de Satisfactor Galera, que tá acabando a série Bota mais uns dois vídeos no máximo Acho que só mais um Acho que o próximo vídeo será o último E a gente vai ficar esperando o update Certo? E é isso Se gostaram, deixa o gostei Clica no joinha Que é muito importante Se inscreva no canal Vejo vocês no próximo vídeo Comparece lá na StreamCraft Nas lives Certo? Valeu! 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 Valeu!